Fala aí rapaziada, tudo beleza com vocês? Olha só, vocês devem estar sabendo da onda de produtos importados que está voltando para o remetente. Eu tenho recebido diversos relatos de pessoas que importaram o Poco X3 Pro, que atualmente é um dos modelos mais importados por causa do seu custo-benefício. Claro que muito provavelmente pode ter relatos de outros aparelhos, de outros modelos, mas eu só tenho recebido relatos de quem está importando o Poco X3 Pro, que inclusive é o modelo que está aqui em minhas mãos. Esse aqui é a versão de 128 GB, é realmente um aparelho que vale a pena importar porque o preço dele lá fora está compensando demais e o aparelho é considerado um topo de linha por causa do processador que está equipado nele. Sem falar na quantidade de memória RAM, nos recursos de câmera, alto-falante estéreo, uma certa certificação para proteger contra respingos d'água, então é um aparelho que realmente está valendo a pena. Então é por isso que eu estou recebendo diversos relatos acerca desse aparelho aí. E assim, gente, realmente mudou alguma coisa lá no regulamento da fiscalização aduaneira? Porque, deixa eu contar para vocês, o nosso seguidor, o Cleito Santos, lá no Instagram, ele nos contou o seguinte. Ah, gente, antes de mais nada, se você é novo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva logo porque a gente está trazendo muitas informações exclusivas aqui. A gente responde diretamente à galera como está acontecendo agora. Eu respondi a ele aqui, troquei umas ideias com ele. E de repente a conversa nossa se transformou em um vídeo aqui, que as informações que ele me passou podem ser interessantes para outras pessoas. E também, se vocês quiserem me seguir para eventualmente me mandar alguma pergunta lá no direct, meu Instagram está aqui embaixo. Então, olha só, ele importou o Poco X3 Pro, beleza. Acompanhou através do código de rastreamento, vocês sabem que tem que acompanhar para saber se o produto vai ser taxado ou não. Em um certo momento, apareceu aqui a informação para ele. Não foi autorizada a entrada do objeto no país pelos órgãos fiscalizadores. Para muita gente que está importando smartphone lá fora, no AliExpress, está aparecendo essa informação. Em seguida, já apareceu aqui, devolução autorizada pela Receita Federal. Estou colocando um print aí na tela para vocês verem exatamente o que é que eu estou lendo aqui. Então, gente, realmente mudou alguma coisa, porque está tudo relacionado a como o vendedor lá no AliExpress declara o produto. Tem muita gente que está declarando... Tem muita gente, não. Tem muitos vendedores lá no AliExpress que ao invés de declarar que ali dentro no pacote está um smartphone, não. Declara que está um headset, um smartwatch ou coisa do tipo para que o produto, quando chega aqui no Brasil, na fiscalização, não seja taxado em alto valor e, de repente, o comprador não queira pagar essa taxa e queira devolver o produto. Então, eles omitem tanto o que está dentro do pacote quanto o valor do pacote. Ele aqui, inclusive, disse que no caso dele, o cara lá tinha declarado que era cellfone, de fato. Segundo ele, quem declara cellfone, né, como se fosse um celular, só que o valor é 61 dólares. Eu acho que os fiscalizadores lá da Receita Federal já são inteligentes o suficiente para saber que esses aparelhos não custam somente isso. Então, como eu falei, a falta de informação está relacionada a essas duas informações, o produto que está no pacote e o valor do produto. Agora, acontece que esse mesmo seguidor nosso, ele contou que o colega dele, o amigo dele, importou também o Poco X3 Pro e passou e tinha declarado um headset de 61 dólares. Não há uma regra, gente. A maioria dos produtos está voltando. Possa ser que alguns produtos voltem, porque essa fiscalização é feita, aparentemente, manualmente. E acontece que um fiscalizador ou outro não tem uma certa paciência de verificar o produto, de querer voltar e acabar deixando passar. Mas não há uma garantia de que se você importar, o produto vai chegar às suas mãos, de que ele não vai ser taxado ou coisa do tipo. Então, tem esse emperselho aí. Você pode continuar importando, mas sabendo que vai estar correndo risco do produto ficar preso, ser devolvido e você ter que esperar umas duas semanas aí para ser reembolsado pelo AliExpress. AliExpress. Acontece que aqui dentro do Brasil, eu... Claro, o Poco X3 Pro está custando um pouquinho mais, mas eu acho, gente, que tem uma segurança maior. Por exemplo, se você comprar na Amazon Brasil, o Poco X3 Pro de 128 GB está custando cerca de 1.700 a 1.800 reais. O valor está compensando demais, gente. Está compensando demais, mesmo comprando dentro do Brasil, porque você sabe que você tem a garantia de A a Z da Amazon e também você tem a garantia do vendedor de três meses. Algumas outras lojas, como a nossa loja parceira da Mundo Smart, que fica localizada aqui em uma cidade do interior da Bahia, Felipe Santana, é só um exemplo. Eles oferecem seis meses de garantia e o valor do Poco X3 Pro está custando cerca de 1.800 a 1.900 reais. Também compensa muito, porque você tem um período maior de garantia. E se der algum problema no aparelho, até mesmo na questão do envio, é mais rápido para você ser reembolsado ou, de repente, fazer a devolução. Não é o mesmo caso na China. Imagina você ter que devolver um produto aí para a China. Vai ser meio complicado, porque é muito burocrático essa questão de devolução de produto. Então, fica esse empecilho, fica aí para vocês essas informações que eu estou passando aqui, porque realmente está continuando muitos produtos a serem barrados aqui na fiscalização doaneira no Brasil. Então, eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês aí o que está acontecendo com alguns dos nossos seguidores, que também é inscrito aqui no nosso canal. Comprou o Poco X3 Pro e voltou. Ele foi reembolsado, inclusive, já foi reembolsado. Porém, ele disse que vai ter que, infelizmente, comprar dentro do Brasil, pagando um pouquinho mais caro, porém, é mais seguro. Aí fica a seu critério, né? Eu não estou obrigando a você comprar dentro do Brasil. De qualquer forma, se vocês quiserem ajudar o nosso canal, vocês podem comprar através dos links que a gente deixa na descrição do vídeo, que é da Amazon Brasil, com o valor mais acessível aí que você pode encontrar, tanto no mercado livre, quanto em outras lojas aí. A Amazon vende com um preço bem interessante. Como eu falei, de 128 GB, você compra por R$1.700 e alguma coisa. Está compensando e o frete também é abaixo de R$50. Enfim, acesse o link aí, confira aí, veja se vale a pena para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.